Fala gurizada! Começando mais um churrasco bagual com essa receita maravilhosa de panceta com geleia de pimenta gurizada E aí pessoal, gostou? Quer saber como é que faz? Então vem para o bagual e partiu para o churrasco! Oi gurizada! Para a nossa receita de hoje, barriga de porco com geleia de pimenta, a mão aqui que vocês vão precisar, panceta, 2 tomates, pimenta dedo de moça picada e açúcar cristal. E o nosso Dry Hub de respeito da Sans Tempero. Olha aí, irmãos! Vamos começar com a nossa barreira. Vamos pentear na embalagem. Lembrando que todas as carnes da nossa gravação do rasco bagual tem da casa de carnes Conegeiro que fica aqui em Votrantim. Se você é de Votrantim, já deve conhecer essa casa de carnes famosa, mas se você não é, venha conhecer porque vale a pena. Os cortes de lá são maravilhosos! Olha que peça mais linda! Nós vamos começar com o nosso Dry Hub suíno da Sans Tempero. Aqui eu estou com uma peça de meio quilo. Nós vamos sapecar esse Dry Hub só na parte da carne, de todos os lados. E apertar com a palma da mão. Pode usar sem medo, porque o Dry Hub não é somente só para defumação. Você também pode utilizar ele na flasqueira. As carnes ficam sensacionais. O lado do couro, eu procuro não passar um Dry Hub. Já vou explicar o porquê. O lado do couro, eu prefiro uma camada generosa de sal de barrilha. Principalmente esse sal de barrilha do Lionel BVQ, filho do famoso Zé Almiro dos churrasqueados. Agora nós vamos levar essa belezinha lá para a brasa, com o couro para cima, já sapecado o sal de barrilha. Vem aí, meu irmão! Sapecado o sal de barrilha, nós vamos levar essa belezinha de couro para cima, ali na barrilha. E aí, Brisa Bela, os dois tomates, nós vamos fazer o seguinte, vamos cortar eles no meio e vamos levar lá para a brasa. Lembrando também vocês, irmãos, de que o tomate tem que estar com a casca virada para baixo. Eu quero dar uma tostadinha na casca do tomate, para que fica mais fácil para descascar, tirar a casca. E nós vamos usar o tomate sem a casca e sem a semente. Música Música E olha aí, Brisa. Como que eu falei, já tostada a casca, ela com uma colher, olha que facilidade, uma colher, você vem descascando. Música Tirando toda a casca do tomate. Música Música Bem, gurizada, e vamos picar o nosso tomate, bem pequenininho, literalmente, nós vamos moer o tomate na faca. Música Música Eu vou tirar essas pontinhas verdes aqui da casca. Música E vamos picotar o nosso tomate. Música 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 E aí, gurizada, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar o nosso tomate. Aqui, aqui na panela. Música Olha aí, gurizada, um ingrediente que eu esqueci de passar para vocês no começo, é meio limão. Música Eu vou colocar ele aqui na brasa, para ele soltar melhor o caldo. Música Enquanto isso, o nosso tomate está aqui, olha. Música Vamos deixar ele perver aqui um pouco. Música 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 Coisada, já soltou aquela umidade que eu precisava, agora vamos acrescentar meio pó americano de açúcar cristal. Música E vamos mexendo ele, para ele derreter o açúcar, e ele incorporando a geléia. Música 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 E o nosso limão. Música Olha, olha quanto caldo solta, olha. Música Música Praticamente o limão inteiro. Música E vamos mexendo aqui, até começar a dar a consistência da nossa geléia de pimenta. Música 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 Olha aí, gurizada, conforme ela vai, vai sumindo a umidade e ela vai começando a criar a forma de geléia. Vocês vão mexendo até ela atingir o ponto. Música Atingir o ponto, é só reservar em um pote e deixar ela esfriar, O natural e depois colocar na geladeira Porque ela gelada Fica maravilhosa Olha aí, gurizada Agora é aquele pulo do gato Vamos levar Um braseiro mais forte Para fururucar o corpo E fique atento que vocês Comecem a escutar Eles tralar igual pipoca Olha lá Espera aí, gurizada Vamos finalizar Esse jeito É, isso mesmo Arrebentando o cabo de espelho Agora nós vamos Dividir no meio Para vocês verem Um ponto da carne Agora esses dois medalhão Nós vamos voltar lá para a brasa Para a gente finalizar Dos dois lados Vamos ver como é que ficou Vamos dar uma espatidinha Está bem Proque, proque Está bem crocante O ponto da carne Está maravilhoso Vamos lá Vamos lá O ponto da carne Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau. Olha aí, gurizada, vamos ver como é que ficou essa maravilha aqui, ó. Já amo carne de porco, panceta nem se fala. Agora, com essa geleia de pimenta, fica sensacional, né? Essa receita aqui não tem como dar errado. Esse aqui tá maravilhoso. Vamos ver como é que ficou, ó. Bagualdo é bom. Gurizada. Faça aí na sua casa aí que vocês vão adorar essa receita. É muito fácil, rápido de fazer. Isso aqui vai deixar seus convidados com o queixo caído. E como diz o cowboy cozinheiro, a boca vira um brecha. Então, já se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.